Que você não me vê mais como mulher. Eu não disse isso, Marta. Eu dei o troco, o que é diferente. Eu sei que, apesar das nossas diferenças, das nossas dificuldades, a gente se deu, sempre se deu muito bem na cama. Isso há muito tempo. Cinco anos, nesta semana. Uma mulher pode fingir interesse e desejo, mas um homem não, Marta. Um homem, quando não sente desejo, ele não funciona. Você sabe disso. Tudo bem. Não posso cobrar de você desejo, cobrar interesse, mas... Só quero que você saiba que eu ainda me sinto uma mulher desejável. Eu sei que eu inspiro desejo em outros homens. Eu acredito que sim. Outros homens significa homens que não viram o que eu vi você fazer, Marta. Há cinco anos atrás. O Ananda, você quer dizer? O Ananda. As brigas, a violência, a extrema crueldade com que você tratou a minha filha desde o momento que ela chegou de viagem até o momento em que ela saiu desta casa para morrer. Tudo que eu fiz foi para o... Foi para o bem dela, Alex. Eu queria que ela aprendesse a viver. De que adianta matar um filho para ensiná-lo a viver, Marta? Naquela noite em que vieram aqui para nos contar que a Ananda tinha sofrido o acidente, que ela tinha morrido. E naquele momento, o amor, o respeito, a admiração que eu tinha, por menor que fosse ainda por você, desapareceram. E se não existe amor, nem admiração e nem respeito, como que pode haver desejo? Você sabe que eu fiquei muito surpresa com a sua vinda para cá, né? Que a sua mãe sempre disse que você adora a vida na fazenda e que você não quer saber de cidade grande. De repente, você mudou, né? Eu já estava pensando nisso já faz um tempo. E fazer uma faculdade, lá não tem como. Sei. E você vai ficar estudando ou pretende trabalhar também? O papai pretende que primeiro eu me dedique ao vestibular. E o Jorge está ajudando, ele está vendo os cursos e as faculdades. Depois eu vou procurar um colégio para dar aula. Sei. Você sabe que a Sandra sempre quis trabalhar, né? Quer dizer, ela sempre falou isso. Foi sempre o discurso dela. Durante anos, a gente ouviu isso aqui. Mas um dia a gente arrumou um emprego para ela e pronto. Ela entrou em crise e ainda ficou com raiva da família inteira. Ou seja, na verdade, o que ela queria era moleza, né? Ela queria ficar de papo para o ar. Aí, falando do diabo, ele aparece. Você continua folgada, né, Sandra? Cara de pau mesmo. Entra aqui, abre a geladeira, pega açúcar, como se nada tivesse acontecido. Por que você tem tanto ódio de mim, Carmen? O que eu fiz para você? Para mim, nada, né? Que você não é besta. Até porque se tivesse feito, não ia estar aqui nessa cozinha para contar a história, né? Mas fez para o meu irmão. Isso eu não perdoo. E aparece seu narizinho empinado, esse seu jeitinho arrogante, que a família inteira virou as costas para você. Olha aqui, Sandra. Não tenho raiva de você, não. Eu tenho um pouco de pena e muito desprezo. Se isso não é ódio, é o quê? Está sabendo que da cozinha você não passa, né? Está dentro nem pensar. Entendeu, né? Olha aqui, ó. Aqui é a sua linha, entendeu? O seu lugar é na cozinha. Entendeu? Cozinha. Que ódio. Que ódio! Ai. 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 Perguntei se você é filho da doutora, rapaz. Eu sou. Que mora aqui no Leblon. É. Então é você mesmo. O que foi? O que foi? Uma sensação estranha. Ana, relaxa. Vai, larga esse telefone. Ela de ouro que vai começar. Hora é de esquecer dos problemas, né? Ai, quem tem filho não relaxa ou não, Lívia. Olha só. Desligado. Sempre que eu preciso falar, a Gisele desliga essa droga desse celular. Ah, tá bem que a minha filha ainda é uma criança. Mas ela vai querer ser. Eu sei o que que é isso. Ela tá fugindo de mim porque sabe que eu vou marcar a hora no analista pra ela. A nossa vingança é que elas crescem e têm filhos também. Ai, mãe, que horror. Vamos lá, gente. Ai, desculpa, Isabel. Tem que tirar a minha filha. Aqui, ó. Ai, obrigada. Tá melhor? Foi nada demais. Só um, sei lá o quê. O Détimo faz um favor. Liga pra minha casa. Que ela será do meu filho. Bora. Alô? Oi, Elvira. Sou eu. Meu filho tá em casa? Não, senhora. Você sabe se ele foi pra casa da Gisele? Também não. Ele disse que encontrar com ela na casa de cultura. Tá. Então eu vou ligar pro celular dele. Ih, dona Teresa, o celular dele tá em cima da mesa aqui na minha frente. Tá acontecendo alguma coisa? Não, nada. Obrigada. Tchau. Deixa a gente embora. Eu só quero que você dê um recado pra sua mãezinha. Diz pra doutora ficar quietinha no lugar dela. Pelo amor de Deus do céu, eu tô com medo. Você vai dizer pra mamãezinha doutora pra ela ficar na dela? Isso não corre o risco de não ver o filhinho dela tocando piano nunca mais. Cara, eu já te falei, você é muito insistente, cara. Por favor, me deixa em paz. Isso daqui é uma peça importada, vale uma grana preta. Eu já te falei que eu não tenho dinheiro. Moço, dá uma olhada. Cara, eu não quero ver, não. Segura, segura. Não, eu não quero ver. Segura, sente o peso. Bota no braço, bota no braço. Bota no braço. Isso aqui é uma perna de uma porcaria. Que porcaria, moço? Eu já fui rico, eu sei o que presta, o que não presta. Eu conheço coisa boa. Bota no braço, sente o... Olha, isso é ouro puro, sente o peso. Bota no braço. Gente fina. Dou cinquenta pratas. Cinquentinha ou nada. Você que sabe. E aí? Zé. 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 O que é isso? O que é isso? Nós dois. Aqui mesmo, nessa porcaria de boteco. Você quer que a minha memória... A minha memória é 10. Como é que é o seu nome? Lena. Lena. Quer beber uma coisa comigo? Eu quero. Ô, Zé. Tchau. 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 Mas onde que eu deixei a vela? Tchau. 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 Essa aí eu já conheço. E aqueles dois? Quem são? Amigos da Amanda. Mais uma surpresinha do Alex. Olha, esse ano não deu pra programar assim uma festa é maior. E improvisamos um pouco. Ah, que isso. Na Europa eles só fazem festa assim. Pequeno. Ai, mas gente, as crianças esses estão adorando, olha só. A mulher, já tá enturmada, olha a farra que tá fazendo ali. Deu. Então, meu filho. Eu quero apresentar, Sérgio, Sérgio. Olha aqui, Sabrina, Vinícius, amigos da Nanda, filho. Tudo bem? Estudaram com ela em Amsterdã. Poxa, é um prazer. Ela falava muito de vocês. Tinha até uma foto no quarto. Nós éramos muito amigas. Ah, eu sei. Ela dizia sempre nos e-mails, nos telefonemas. Ela adorava você. Era uma família lá, né? É, verdade. Quer que te ajude em alguma coisa, Marcos? Não, obrigada, Tiana. A Mônica tá aí, ela me ajuda. É, porque essas crianças fizeram uma bagunça e tanto aí. Tchau, querida. Obrigada, tá? Obrigada a você. Tchau, Marta. Obrigada. Obrigada. Chega, Guilherme. Vamos embora. Vai jogar na hora. Bom, a gente já tá indo. Eu gostei muito de conhecer o Francisco. Eu lembrei muito da Nanda. Fiz uma oração pra ela. Faz cinco anos que ela não tá mais aqui. É. Uns morrem, outros nascem. Tá aí o Francisco. É verdade. É a vida. É. Bom, obrigada pelo convite. Foi um prazer. Bom, agora que vocês já sabem o caminho, bom, venham quando quiserem. A gente vai voltar sim, pode deixar. Obrigada. Eu tô pensando em convidar o Francisco pra brincar lá em casa algum dia. Não é uma boa ideia, Gui? Bom, muito obrigado, obrigado de coração por vocês terem vindo. E desculpem qualquer coisa, né? Vamos dar tchau pro tio. Vai pra tia. Adorei, viu? Vamos combinar de sair um dia desse, Sérgio, pra eu te mostrar as fotos de Amsterdã. Tem várias que eu ando. Ah, vamos, claro. Eu vou adorar. Que bom. Vamos marcar, fechou? Tchau. Tchau. Guilherme, vamos lá, filhito. Tchau, tchau. Tchau. Isso, desce com ela, filhão. Vai deixar, deixa. Fecha. Eba! Acabou! Gostou, rapaz? Gostei. Hein? Obrigada, amor. Eu vou te contar Os olhos já não podem ver Coisas que só o coração pode entender Fundamental é mesmo o amor É impossível ser feliz sozinho Era o tal rapaz ou não era? É. Eu tinha certeza. Esse aí com barba ou sem barba Até daqui a 100 anos eu reconheceria. Ótimo, vê se sossega um pouco agora. Quer que eu te peça um cafezinho? Não. Eu quero uma taça de vinho. Ué? Você me disse que não queria nada de álcool hoje. Não dei de ideia. Hum. Brinde? Ah, tá? Ah, então. Puxa, Léo. Desliga esse celular. É só entregar, não precisa falar nada. Pode deixar, senhora. Obrigada. Obrigada. Tá, tá bom. Então tá certo. Então a gente se fala depois e resolve isso melhor, tá bom? Um abraço. A gente se fala depois. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Filha, é melhor você ir lá com ele porque eu fico muito nervosa no hospital e eu vou acabar atrapalhando em vez de ajudar. Mãe, tudo bem mãe, eu vou. É que eu tinha marcado com o Jorge ver um cursinho hoje, que o outro que eu vi não me agradou. Seu pai agora é mais importante, filha. Pode deixar que eu explico pro Jorge. É uma barulheira que não dá nem pra dormir. Como se não bastasse essa porcaria de quarto, calor, a cama dura e ainda tem que aturar vocês. Que, 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 falando o tempo inteiro sem parar, todo mundo junto, é um inferno. Sandra, o seu pai passou mal. Tivemos que chamar uma ambulância, ele tá indo pro hospital agora. E você bem que podia ter levantado e ajudado, né? Porque a gente aqui ficou atrapalhada, sem saber o que fazer. Parecia até que ele ia morrer. Do que que é adiantar me levantar? Não sou médica. Graças a Deus, você não é médica. Não tem como você ir com o pai no hospital, Sandra. Eu marquei com o Jorge até o cursinho. Que gracinha que você é, não? Fofa. Marcou com o Jorge, é? Já tá pendurada nele, tá? O que que é isso, Sandra? Você só tá me ajudando. Escuta aqui, ô sua santinha do pau oco. Você não se faça de sonsa pra cima de mim, não, tá entendendo? Porque se você se jogar pra cima dele, eu te corto. Tá vendo isso aqui? Eu vou te mostrar, eu te corto assim, ó. Em pedacinho. Pedacinho assim, ó. Bem pequenininho. Sabe? Pedacinho. Ele é meu. Você entende isso? Ele não sabe ainda. Mas é. Você tá me entendendo ou não? Filha, vamos logo lá que o médico tá com pressa. Eu... Eu... Eu vou assim? Sem nada? É só pra acompanhar seu pai, que ele tá muito nervoso. Depois... Depois você volta, ou então eu levo roupa pra você lá. Vamos, filha. Vamos, vai. Vamos. Tudo bem, mãe. Vem. Bom dia. Você também, hein, garoto? Você não tem televisão lá na fazenda, não? Tem sim. Ah, tem? Então por que você deixou a televisão daqui ligada ontem à noite o tempo inteiro alta pra não me deixar dormir, é isso? Tava vendo um filme aí. Ah, tava vendo um filme? Tava. Vê se toma jeito, senão eu te ponho pra dormir lá fora. Vê se toma jeito, senão eu te ponho pra dormir lá fora. Vê se toma jeito, senão eu te ponho pra dormir lá fora. Tava vendo um filme lá fora. Amém. Amém. Desculpa de esperar. Eu vou chamar os bombeiros. Onde é que eles estão? Eles já foram embora, Gisele. Calma. A gente tem que sair daqui, meu senhor. Não, fica quietinha. Não se mexe. Não se mexe. Já chamaram socorro. Chama o meu pai. Liga pra ele. Eu vou ligar, eu vou ligar. Mas fica quietinha, senão vai doer mais ainda. Calma. Gente, dá licença, por favor. Ela precisa respirar. Acredito. Pois acredite. É muito pungente, mas é verdade. Ela morreu. E você tem tudo pra se sentir culpado. Mesmo que indiretamente. Ela só terminou de morrer aqui no Brasil. Ela começou a morrer lá em Amsterdã. Ela começou a morrer quando você abandonou, grávida. Quando ela precisava do seu amor mais do que nunca. Como que você acha que uma garota sensível como ela, longe da família, sabendo a barra que ela ia ter que segurar, como é que você acha que ela ia se sentir sendo abandonada, hein, Léo? Eu vi. Eu senti. Eu vi e senti o que ela sofreu durante toda a gravidez. Eu vi e senti o que ela padeceu nas mãos daquela mãe. Aquela mãe que seria incapaz de imaginar que ela foi abandonada por um rapaz de família como você. não. A mãe dela achou que ela tivesse sido abandonada por um vagabundo qualquer que ela encontrou lá. Porque ninguém, Léo. Ninguém podia acreditar que um namorado, por mais covarde que fosse, pudesse fazer o que você fez. Ai, meu Deus do céu. Ela sofreu. Como ela chorou. Ela desejou morrer. Por isso... É que eu digo que estávamos nós duas ontem naquele restaurante. E somos nós duas hoje aqui. Porque quando a Nanda morreu, ela perdeu a voz. Mas eu quero, sei e posso falar por ela. Mais duramente do que ela. Porque ela era melhor. Ela era... Ela era muito melhor do que eu. Se ela estivesse aqui... Ela já teria te perdoado. Ela estaria te cobrindo de beijos. Seria tudo esquecido. Mas não. Não pode ser assim. Você tem que sofrer, Léo. Você tem que sofrer para compreender todo o mal que você fez. A dor que você causou. Você é o culpado. Você deu um empurrão para que ela despencasse e se fizesse em pedaços. Por isso, por mais que ela te perdoe, onde quer que ela esteja, você é que não vai se perdoar. Esse é que vai ser o seu castigo. Se quiser, preste atenção numa coisa. Nós temos uns amigos em Petrópolis. Moram numa casa bonita, com muito conforto. Nós já nos hospedamos várias vezes lá. Não foi, filho? E é para lá que o Luciano vai. Petrópolis são 60 quilômetros do dia. Claro. Você vai poder ficar lá, se quiser. Ficar lá com ele. Ou então passar um final de semana. É um lugar bacana. Você vai gostar. Tudo bem, mãe. Mas eu também quero ir. Assim como eu estou. Não vou poder dançar mesmo. É, mas... Sempre dá para fazer uns exerciciozinhos com os pés, né, Gisele? Ela tem razão, viu, Ana? Ela vai ter que ficar de mole mesmo dez dias, uma semana. Não custa nada passar uns dias em Petrópolis. Tá, então sobre esse assunto a gente conversa mais tarde, tá bom? Mais tarde você vai dizer que não dá? Que isso, que aquilo... Ai, Gisele, pelo amor de Deus, filha. Você está parecendo uma criancinha de dez anos de idade. Mãe, eu conheço você. Vem, Luciano. Eles se gostam muito. É. E a gente sabe o que é o primeiro amor. Muitas vezes não é o grande amor da nossa vida. Muitas vezes não é o que vinga. Mas com certeza é dele que a gente se lembra a vida inteira. É verdade. Vejam, eu... Eu vivo cercada de seguranças, protegida o tempo todo. Mas não posso, e eu acho que eu não devo, fazer a mesma coisa com o meu filho. Ele tem que tomar cuidado, sim, claro. Ele é o alvo mais próximo de mim. Mas ele tem que ser livre. Ele tem que... Ele tem que viver sem esse medo paralisante que toma conta de todos nós. Por isso eu... Eu prefiro tirá-lo da cidade por um tempo do que obrigá-lo a viver como eu vivo. Se não, daqui a pouco ele vai ter que aprender... Se não, daqui a pouco ele vai aprender a atirar também. E aí Eu só queria entender o que de tão especial a minha filha precisa. Porque tudo de mais especializado, que é importante para a estimulação dela, eu tenho feito por fora, entendeu? Fonoaudióloga, terapia ocupacional, fisioterapia. Do colégio, eu só quero que ela seja alfabetizada, que ela seja estimulada a gostar de ler, de estudar, e que socialize, como qualquer criança. É só isso. O que é verdade é que a maioria das escolas regulares ainda não está preparada para receber crianças com deficiência. Mas é isso que eu não entendo. Por quê? É importante que você reconheça as limitações de uma criança com síndrome de Down. São crianças que têm um ritmo diferente das outras, que demandam atividades e cuidados direcionados também. Não é simplesmente colocá-la numa classe regular e pronto, está resolvida a questão. Por que não? A Clara... Minha filha tem o tempo dela, como qualquer um de nós. Essa história de ritmo de cada um é uma coisa muito subjetiva. Por quê? A Clara precisa de atenção especial, como qualquer outra criança. Porque cada criança tem suas dificuldades em alguma área. Porque qual é a criança? Quer dizer, qual é o ser humano que não tem algum tipo de limitação? Olha, eu estou te falando isso com uma experiência de 25 anos em educação. Uma criança com síndrome de Down tem reais limitações físicas e intelectuais. Você não pode desconsiderar isso. Mas é claro que eu não desconsidero. Eu só acho que, apesar disso, a Clara tem direito às mesmas oportunidades que qualquer criança tem. Aqui nessa escola, eu espero que ela tenha a chance de ampliar suas próprias capacidades. Porque ninguém sabe, ninguém pode adivinhar qual é o potencial da minha filha. E para as outras crianças da sua escola também é importante conviver com as diferenças. Tudo bem. Mas nós ainda não estamos preparados aqui para recebê-lo. Se fosse com a minha filha, eu buscaria uma escola especial. Existem instituições muito sérias. Lá eles estão capacitados para atender a sua filha como ela merece. Lá estão todos preparados para trabalhar no tempo dela. Numa escola especial, ela vai estar inserida. Aqui, ela corre o risco de ficar no eterno e doloroso esforço de correr para acompanhar a turma. Isso é muito sofrido para a criança e para os pais. E pode acreditar. Para nós também. Tchau.